Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão muito legal de circuitos elétricos da prova do Enem 2019. Nessa questão, o camarada está falando que tem um aparelho de televisor que é representado por essa resistência de 50 ohms. Ele disse que esse aparelho de televisão só funciona corretamente se ele estiver sujeito a uma tensão entre 90 e 120 volts. Aí ele quer saber qual é o máximo de lâmpadas que eu posso ligar em paralelo com esse aparelho de TV, de modo que ele ainda funcione corretamente. Bom, quando a gente encontra a resolução dessa questão na internet, normalmente as pessoas dizem só assim, para que o número de lâmpadas seja máximo, a DDP tem que ser 90 volts. Aí continua a resolução sem explicar por que usou o 90. Mas se o mais legal é por que eu vou ter que usar o 90? Então é isso que eu vou explicar para você agora, tá bom? O que acontece com a resistência equivalente quando você vai ligando mais e mais lâmpadas em paralelo? Ou seja, quanto maior for o valor do N, do número de lâmpadas que eu vou ligar, o que acontece com a resistência equivalente? Ora, quando você vai acrescentando mais e mais resistências em paralelo, você percebe que a área da seção transversal vai aumentando? Primeiro só tinha uma resistência. Quando eu botar mais um em paralelo, agora tem duas. Olha aí, a área está aumentando. Quando eu colocar mais um, agora tem três em paralelo, a área vai aumentando. Então você percebe que quanto mais resistores você vai acrescentando em paralelo, a área da seção transversal está aumentando. E se a área está aumentando, você entende por que a resistência vai diminuindo. Então uma coisa você já sabe. Professor, quanto maior for o valor do N, menor é a resistência equivalente desse circuito. E o que isso vai afetar? A corrente que passa pela bateria é a mesma corrente que passa por esse trecho AB. Como é que você calcula essa corrente? Ora, essa corrente depende da resistência equivalente, não é verdade? I é igual a U sobre REC, né? Ou a 120 volts sobre REC. Quando a resistência equivalente diminui, o que acontece com a corrente da bateria? Aumenta. E se essa corrente que passa de A para B aumenta, o que vai acontecer com a DDP entre os pontos A e B? Olha, você sabe que a DDP entre os pontos A e B vai ser R vezes esse I. Então, meu amigo, se essa corrente I está aumentando, a DDP entre os pontos A e B vai crescer. Essa DDP vai crescer. Mas você sabe que a DDP entre A e B mais a DDP entre B e C vai ter que dar o valor da bateria. O AB mais o BC é igual aos 120 volts da bateria, que é constante. Então, Renato Brito, se a DDP entre os pontos A e B aumenta, a DDP de B para C diminui. Então, agora podemos repetir o raciocínio e você vai pegar rapidinho a ideia. Quanto maior for o número de lâmpadas que eu ligar em paralelo, menor vai ser a resistência equivalente. Se a resistência equivalente diminui, a corrente da bateria aumenta. Só que essa corrente é igual àquela corrente lá, é a mesma corrente. Se aquela corrente cresce, a DDP entre os pontos A e B cresce. Só que você sabe que a soma dessas duas DDPs é constante, porque tem que dar os 120 volts da bateria. Se a DDP de A para B aumenta, a DDP de BC diminui. Então, qual é a conclusão final? Quanto mais lâmpadas eu ligar em paralelo, menor vai ser a DDP entre os pontos B e C. E aí? Então, se você quiser ligar muitas lâmpadas em paralelo, um N bem grande, a DDP entre os pontos B e C tem que ser a menor possível. Renato Brito, e qual é a menor possível? 90 volts. Ah, garoto! Então, é por isso que eu tenho que usar o 90 volts. Meu amigo, se aqui é 90 volts, então a DDP ali só pode ser quanto? Ora, porque a soma dessa com essa tem que dar 120. Se aqui é 90 volts, então aqui é 30 volts, né? E aí, lembra? I é igual a U sobre R. Quanto é que vai ser essa corrente aqui, meu povo? 30 dividido por 10. 3 amperes, professor. E aqui, quanto é que é a corrente que vai passar pelo aparelho de televisão? Quanto é que é U sobre R? 90 dividido por 50, diga para mim, 1,8. Então, se liga no detalhe. Aqui vai chegar uma corrente de 3 amperes, só que dos 3, 1,8 vai passar pela televisão, né? Então, qual é a corrente que vai sobrar para passar pelas lâmpadas? Diga para mim quanto é que sobrou. 3 menos 1,8. 1,2. Mas me diga uma coisa, quanto é que cada lâmpada dessa vai puxar de corrente? Quando ela está ligada? Liga uma bem aqui, assim, ó. Qual é a corrente que vai passar por uma lâmpada dessa? Vamos chamar de I linha. Ora, a DDP dela não vai ser aquele 90. Então, para calcular a corrente de uma lâmpada, 90 sobre 200 volts, a corrente de cada uma lâmpadazinha. Então, se cada lâmpada puxa uma correntinha de 9 sobre 20, né? 90 sobre 200, 9 sobre 20. N lâmpadas vão puxar uma corrente de quanto? N vezes isso. E essa corrente total das lâmpadas não pode passar de quanto? 1,2. Então, meu amigo, se isso não pode passar de 1,2, o que é que você deduz? 20 vezes 1,2, 24. Então, você está vendo que esse N tem que ser menor ou igual a 2, alguma coisa, o resultado dessa conta. Só que N tem que ser inteiro, né? O maior inteiro, que não supera 2,7, 2. Por isso que nessa questão, o número máximo de lâmpadas que eu posso usar em paralelo vai ser o quê? 2. 3. 3. Obrigado.